Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, professor de artes, mais uma vez, vamos para mais uma aula. E hoje, nono ano, a gente vai falar sobre gestos populares, humanos, e o que são gestos? Gestos, segundo a definição de um dicionário, gesto é a gesticulação de alguma parte específica do corpo, como os braços, mãos e cabeça, por exemplo, que normalmente representam um sinal de comunicação não verbal usado para expressar ideias ou sentimentos. Isso é um gesto. Então, esse gesto do soquinho, que você chega e tuf, com o colega, dá o soquinho. Ele foi criado nos anos 70 pelos boxeadores. Vocês já perceberam que quando os boxeadores entram no ringue para começar a luta, eles se cumprimentam dando o soquinho? Pois é, nasceu exatamente aí. Nos anos 90, mais ou menos, os jogadores de basquete norte-americano, e o basquete é uma coisa... Basquete e beisebol são dois esportes muito importantes para os americanos, eles começaram, em vez de bater as mãos, eles começaram, aliás, de apertar as mãos, eles começaram a dar esse soquinho. E como tem uma plateia muito grande, o basquete, a plateia gostou e incorporou isso à cultura. Lembra de cultura, da aula de cultura que a gente teve, que a cultura vai se construindo, ela é dinâmica, e isso foi incorporado à cultura, esse gesto. Aí nós temos aqui o ok. Ok? Esse ok, ele surge em 1839, num jornal em Boston, nos Estados Unidos, quando os jornalistas, numa brincadeira, escreveram All Correct. Escreveram errado, porque, na verdade, é All Correct, com A e com C. Mas eles escreveram com O e com K. E aí, essa abreviatura cômica se popularizou, né? E aí surgiu o sinal para representá-lo, que é esse aqui. No entanto, no entanto, na cultura budista, esse sinal, ele representa a discussão e o ensino, como a gente está vendo nessa figura aí. Vocês vão observar direitinho que essa figura está fazendo esse sinal, que é o Vitarka Mudra. O nome desse gesto é Vitarka Mudra. E a gente chama de... ok? Beleza? E aqui a gente tem esse aqui, né? Que é o telefone, que é o Hang Lose. He hei! Esse Hang Lose, minha gente, que a gente chama de Hang Lose, é o ok. Ok? É o ok, ok? Porque um pescador havaiano, o Hamanakali, ele perdeu três dedos pescando, como vocês estão vendo aí na foto. E quando ele foi trabalhar depois numa estação de trem, para fazer o gesto de ok, ele fez isso. Ele fez esse gesto do Hang Lose. As crianças viam e começaram a repetir. E a gente incorporou. Ok? Aqui a gente tem os polegares para cima, né? O legal, o joinha, o like, hoje, das redes sociais. Que a gente vê nos filmes, né? Os filmes antigos, o imperador, na hora lá em Roma, fazendo assim, que é para o gladiador que perdeu não ser morto, ou assim, para ele ser morto. Mas, na verdade, está errado. Esse gesto, na Roma Antiga, ele era feito com o punho para cima, não era o polegar. E o punho, vocês não viram, né? O punho, não era o polegar. Mas, incorporou-se essa coisa do polegar e ficou até hoje. E a gente hoje tem a coisa do like ou do dislike, né? Nas redes sociais. Agora a gente vai ver esse sinal aqui, né? Que o pessoal faz. Esse é o sinal do demônio, a mão chifruda, esses roqueiros que fazem pacto com o demônio, não sei o quê. É nome, gente. Esse sinal, a mão chifrada, teria origem num gesto mágico, muito comum na Europa e na Ásia também, que é exatamente o contrário. Ele não é um sinal de maldade. Ele é um sinal para espantar o mal. Quando as pessoas faziam isso, era para espantar o mal, era para bloquear o mal. E os roqueiros popularizaram isso. Aí a gente tem a figura do Ronnie James Deal, que foi o vocalista do Black Sabbath e do Rainbow, que foram duas bandas, assim, de rock pauleira, pesadão, assim, dos anos 70 e 80. E aí, o que acontece? As pessoas, né? A ignorância, né? Das pessoas, porque está associado à figura do roqueiro, aí disseram que isso era uma coisa demoníaca. Não, é exatamente o inverso. Isso é para espantar o mal. Da mesma forma que esse símbolo aqui é amor eterno. Muitos roqueiros fazem isso aqui. Aliás, amor incondicional, desculpa. Muitos roqueiros fazem esse sinal aqui também. Beleza? Aqui estão as referências e aqui está o nosso desafio. Você conhece outros gestos? Você poderia contar para a gente que gestos são esses? Como você conhece outros significados para esses gestos que vocês viram aqui? Então, pensa nisso, escreve isso, anota no caderno, conversa com os colegas pelo WhatsApp. Não vai visitar o coleguinha, que a gente está em contexto pandêmico ainda. Gente, isso é muito importante. Vejam bem. A gente ainda está dentro de uma pandemia. A pandemia não acabou. Sobre a questão da vacina. Vamos aproveitar esse restinho de aula que a gente ainda tem para falar um pouquinho disso, que é um assunto muito importante. Vocês agora estão entrando na faixa etária da vacinação. Por favor, se vacinem. Isso é muito, isso é muito importante. Essa vacina não quer dizer que você não vai pegar a doença. Você pode pegar. Compare, por exemplo, com a gripe. Todo ano a gente toma vacina para gripe. A gente precisa tomar todo ano, porque a gripe não tem cura. A vacina é para curar aquela cepa daquele ano. Para que, se você contrair, você não fique de cama, para que você não fique agudizado. Então, a vacina do Covid contra o Covid-19 é a mesma coisa. Quando você toma as duas doses, você tem uma alta probabilidade de boa resposta imunológica, caso você adquira o vírus. E você não precise, por exemplo, ir para uma UTI, não precise ser entubado. Então, é muito importante, é muito importante que vocês façam isso, porque vocês vão estar cuidando de vocês, vão estar cuidando das famílias de vocês, das pessoas da comunidade de vocês. E a gente vai poder voltar para a nossa vida normal. A gente vai poder voltar para a escola, a gente vai poder reencontrar as pessoas. E detalhe, nesse reencontro, a princípio, a gente não pode se portar como a gente se portava antes, de estar abraçando, dando beijo, não sei o quê. A gente vai ter que, num primeiro momento, continuar mantendo o distanciamento social, usando a máscara, usando o álcool em gel, higienizando as mãos frequentemente. A gente precisa se unir nesse sentido, se unir na distância, no distanciamento, para combater esse mal, para que a gente sobreviva. Fiquem com Deus todos vocês, fiquem bem, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!